A execução do hino Wagner Magalhães E começa a rolar a emoção No campo do Fox Sports O Pedrinho, olha o Pedrinho Vai embora o Pedrinho, parte pra cima o Pedrinho Segurou, tentou o Romero de cabeça GOOOOOOOL É do Corinthians Ângel, Ângel Ângel Romero de Cuca legal Ele é o rei da Arena Corinthians Ele é o artilheiro Da Arena Corinthians Ele é o novo xodô da torcida do Timão Ele é fera Ele sabe o caminho do gol O Pedrinho domina com uma categoria Impressionante, segura Vê a passagem, na cabeça Do Romero, não deu Para o Jandrei Agora, com seis minutos do primeiro tempo O Corinthians tem um A Chapecoense A marca do centro corretamente Matheus Vital Segura a bola Faz o toque pra ele Para o Romero Bateu pro gol Para a defesa do Jandrei Aumentação também do Henrique Autorizado para a cobrança Vai pra bola A batida de fora Tocou na barreira E vai pela linha de fundo Essa bola chegará Levou vantagem o Matheus Vital Já abriu o jogo com o Jadson Vai bater daí Jadson Bateu pro gol Ela vai pela linha de fundo Você concorda com o Gilson? Play na BDC? A Chapecoense Esse é o Eduardo Chegou neste ano Para a equipe da Chapecoense Vai fazendo a sua estreia na Copa do Brasil Bateu de fora Nos braços da galera Foi parar Uma bola do primeiro pau Toque de cabeça Vai passando Lá do outro lado O corte foi feito Quem tava no Jadson Pro Pedrinho Bateu Pedrinho Na trave Volta a bola Com o Matheus Vital Ajeitou A tentativa aqui Do outro lado O Douglas tentou o cruzamento Que pancada Que pancada Que belo chute Do danadinho Pedrinho A bola explodindo No travessão Foi bem nela o Jandrei Já já você vai ver de novo Quase o segundo gol do Corinthians Danilo Avelar O técnico da Chapecoense E olha quem tá aí Adriano O Imperador Osman Bate pra cima É o Fagner na marcação Saiu o cruzamento Vai ter sobra de bola Bateu o Bruno Silva Fui barreira Ali o Bruno Vai bater daí Bruno Bateu Gol Cássio Pra fazer a defesa Colocar essa bola Pela linha de fundo Voou bonito A jogada bonita Voou o Cássio Deu tapa nela É escanteio Tenta chegar A equipe da Chapecoense Buscando o empate Ainda no primeiro tempo Para a cobrança Jadson Ou Douglas Vai pra bola O Jadson Vem a batida Eita O tapinha do Jandrei Colocando essa bola Pela linha de fundo Não teve Tanta velocidade Teve Faz o toque Olha o Jadson Na cara do gol Jadson Ajeitou Bateu pro meio Afasta a saga Da Chapecoense Deu um espaço Só que o Elton Paulista Tá parado aqui pelo meio Bota velocidade O Bruno Silva Tem dois na marcação Do Bruno Silva Adiantou demais Sai com bola E tudo pela linha de fundo É apenas Dentro do Eduardo Dominou Chega a marcação Do Matheus Vital Eduardo Pode até bater Bateu pro gol Cássio Pra fazer a defesa Romero Vem ajudar Já apareceu bem Duas vezes O gigante Cássio Boa jogada Do Bruno Silva Napiridade Colocou na frente A proteção do Fagner Acabou Na área também O Amaral Repito É bom no jogo aéreo Vai se movimentando Essa bola Passou do Cássio Chegou por trás Ali o Thier Essa bola Passou do Cássio Observe de novo Passa da bola O Cássio Quase O Thier Vem pra complementar Pra fazer o gol De empate Da Chapecoense Se lamenta o Amaral Passa por ele E olha como chega ali O Rafael Thier E essa bola vai Pela linha Mais atrás pro Jadson O levantamento Feito lá do outro lado Danilo Avelar Domina no peito Levanta essa bola Passa pelo Romero Tira de cabeça O Bruno Pacheco Faz a jogada individual Trabalhada No talento Ian O levantamento Feito no toque De cabeça Do Wellington Pra cobrança É o Bruno Pacheco Vai bater com a perna esquerda O Cássio tá lá Nicadasso Vai pra bola O Bruno Encheu o pé E a bola vai Para o Para o momento Para a Chapecoense Canteiros na cobrança Uma bola baixa Perigosa Romero Olha a sobra Uma confusão na área Olha O jogador Chapecoense Mas aí a conversa Agora a respeito Da posição De impedimento Ou não Então Portanto O árbitro de vídeo Interveio Que é o Pérez Basso E o Bruno Bosquilla É o assistente Essa é a conversa Que estão tendo Nestas quartas de final Da Copa do Brasil Nada Boa bola Pro Emerson Vai bater Emerson Segurou Bateu A cruzada